Olá, Serias de Luz, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao meu canal, Siganinha do Oriente Oficial. Pra você que é novo, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana, muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais. Todas elas, Siganinha do Oriente Oficial, para o Instagram, Facebook, TikTok, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver aí se nesse final de semana a pessoa amada procura vocês. Ele ou ela me procura nesse final de semana, vamos ver se a pessoa vai te procurar, se a pessoa vai entrar em contato, né, de repente por uma rede social, um telefonema, ou vai até vocês, vamos ver aqui o que a espiritualidade traz, qual a mensagem, o que pode acontecer. Então, o primeiro montinho, tá? Pedra Larimar. E o segundo montinho, a pedra florida. Enquanto vocês vão escolhendo e pensando na pessoa amada, traga a pessoa pra mesa de jogo, eu vou dar um recado pra vocês. Pra você que é novo, seja muito bem-vindo à família, Siganinha do Oriente Oficial. Me segue no Instagram, me segue no Facebook, eu faço sempre live lá, sempre que eu interagindo. Se você quiser marcar uma consulta comigo direto na sua energia, entre em contato aqui na descrição do vídeo, tem as minhas redes sociais, tem o meu site de atendimento, a minha loja virtual, e tem também o meu e-mail, onde você pode buscar informações. Normalmente as informações são pelo e-mail, Siganinha do Oriente 7, arroba gmail.com, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, tá bom? Pra você que é novo, me segue também lá no Instagram, compartilha o vídeo pra que chegue a mais pessoas e ajude o canal a crescer. Então vamos lá, vamos aí ao primeiro vídeo. Vamos ver o que a espiritualidade traz pra vocês. Aí, se ele ou ela procura vocês nesse final de semana. Ele ou ela me procura nesse final de semana. Vamos ver se a pessoa procura vocês aí nesse final de semana. Primeiro montinho, pedra, larimar, tá? Vamos lá. Vamos lá. Aqui vai ter procura, sim. Essa pessoa vai entrar em contato com vocês, né? Pra poder marcar. Não vejo um encontro nesse final de semana, um encontro físico, pessoalmente. Mas eu vejo que sim, que vai ter uma comunicação. Uma pessoa vai marcar aí pra poder se aproximar, pra marcar um encontro, né? Desculpa, gente. Agora eu vi que vai ter sim, tá? Vai ter sim um encontro esse final de semana. Além da pessoa se comunicar com vocês, ela vai até você sim, tá? Ela vai procurar, vai entrar em contato, ela vai se comunicar. Quando a gente não presta atenção nas cartas, a Siganinha fala. E ela falou no ouvido. A pessoa vai até ele, sim. Então, aqui a pessoa vem, ela vem com um momento aqui de paz, de tranquilidade, pra transformar a relação de vocês, pra mudar a energia. Alguém que tá na sua linha de destino, que tem sentimentos, que é muito apaixonado, tem um sentimento de verdadeiro. E sim, essa pessoa te procura, essa pessoa se comunica com você nesse final de semana e vai marcar o encontro. Aqui tem encontro, tá? Vejo algo rápido, sim. Pode ser logo aí no começo do final de semana, pra que possam passar o final de semana juntos, tá? Então, eu vejo que sim, é que pra algumas pessoas dá até viagem com a pessoa amada, tá? Então, tem sim, tá bom? Desculpa aí o engano, mas boa sorte pra vocês. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Que rolou aí, se essa pessoa procurou, tá bom? Adoro saber fofoca. Torço por vocês, me segue lá no Instagram, beijos de luz. Vamos aqui ao, a pedra florita. Vamos à pedra florita. Se ele ou ela procura vocês nesse final de semana. Vamos ver se a pessoa amada procura vocês nesse final de semana. Se ela entra em contato, né? Pulou essa carta aqui, então eu vou aceitar a gratidão. Vou chegar mais pra cá, pra ver se você vir. Olha, essa pessoa é uma pessoa aí, Aqui, provavelmente, pra grande maioria, é um triângulo amoroso, tá? Pra grande maioria, é um triângulo. Você também pode ser que vocês estejam afastados por conta de traição, por conta de mentiras, de repente até fofocas, tá? Eu vejo que aqui, seres de luz, tem sim, né? Essa pessoa, ela tem um pensamento muito intenso em relação a você, Porém, muito confuso, ao mesmo tempo que é intenso, é confuso. É uma pessoa que pensa demais em vocês, mas não tem atitude. Eu aqui não vejo encontros. Vejo sim que ela tá na sua linha de destino, Mas existe alguma energia de bloqueio aqui, travando vocês. Pode ser, aqui com certeza, eu tenho certeza, Que pra grande maioria que escolheu a florita, São pessoas que vivem um triângulo amoroso. E aqui pode ser a pessoa que eles têm, né? Ou ela tem aí, se relaciona, tem um relacionamento sério, né? Um namoro, um casamento, que bloqueia dela ir, ou dele ir até vocês. Então, nesse final de semana, eu não vejo que essa pessoa vá se comunicar, Vá até vocês, porque eu também não vejo comunicação. Eu vejo alguém muito racional, pensando com intensidade, E pensando também racionalmente, com muitos sentimentos. E aqui sim, me fala de intensidade, de sentimentos, desejo, Mas com um certo bloqueio pra chegar até você. Os pensamentos dessa pessoa, principalmente à noite, São intensos e fortes. Mas, de alguma forma, traz um certo bloqueio pra vocês. Tá bom? Então, não vejo encontros e nem comunicação nesse final de semana. Tá? Boa sorte pra vocês. Beijos de luz.